Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou mostrar meus novos dinos, que tá aqui. Primeiro dinos, é uma galinha, nem perguntei por que é uma galinha. Aquelas heréias épocas do dinossauro, e esse aqui é um ovo, o meu ovo, pra eu comer. Aí diz, ah uê, você não falou? E dá pra pôr os ovos, ovo, ovo. Próximo, é esse aqui, que cada uma hora, ou cada um dia, que eu não sei, ele muda de número aqui, por exemplo tá nove. Próximo é um jacaré, se a gente sai, se a gente fazer isso aqui, olha o que acontece. E não pode faltar, né, um desenho meu, que atrás tem uma bunda, e que nenhum amigo meu tem, é o jogo de memória, de dinossauro. Vou falar uma coisa pra vocês, é mentira que o Sinal da Mãe sempre acerta, porque, vou jogar aqui, olha. Vamos ver esse jogo de memória. Oxe, tamanho do piscoço do bicho, tamanho da perna, nem conheço. Todo mundo conhece esse aqui, tem memória. Oxe, é um peixe. Olha o tanto de cartinha. Vou pegar tudo. Pronto, já fechei. Agora é só, vou colocar aqui. Polvinho, o sol, sei lá, não, lá, na fazende. Então foi esse o vídeo, espero que tenha gostado, e até a próxima. E fui, 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 fui. Peraí, gente. Olha esse picolé. Vamos ver de perto. Não estou muito perto do que eu pensava. Agora sim, então tchau, galera. Tchau, galera.